Vivemos em um mundo onde o passado, o presente e o futuro colidem das maneiras mais inesperadas. Ao longo do tempo, as pessoas descobriram fotografias onde civilizações antigas se misturam com visões futuristas, deixando os especialistas sem entender nada, e os céticos questionando o nosso universo como um todo. Uma fotografia antiga parece mostrar uma famosa figura histórica conversando no celular em uma época em que os celulares nem sequer existiam. Mas poderia aquele objeto realmente ter sido um celular em uma época em que as telecomunicações ainda eram apenas uma fantasia distante? E se realmente existiram momentos tão extraordinários assim, que desafiam nossa compreensão do tempo? Fique ligado, porque vamos te mostrar 10 imagens que provam que a viagem no tempo existe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Número 10. O relógio suíço da década de 19 em uma tumba. Em dezembro de 2008, dentro das profundezas de uma tumba em Shanxi, na China, arqueólogos fizeram uma descoberta que não apenas despertou o interesse dos estudiosos, mas também cativou a imaginação dos que acreditam no paranormal. Esta tumba, fechada há mais de quatro séculos, revelou um segredo desconcertante. Guardado dentro do antigo local de sepultamento, intocado pela passagem do tempo, havia um mistério revestido em ouro, um pequeno relógio menor que um anel. Este minúsculo relógio, adornado com entalhes detalhados, contava uma história curiosa. A linhagem da tumba remonta à dinastia Ming, tornando a presença de um relógio, com um design que lembra a década de 40 totalmente incompreensível. À medida que a estranha notícia se espalhou, céticos e entusiastas da viagem no tempo começaram a especular. Esse artefato, considerado muito peculiar, rompeu com os limites convencionais da nossa compreensão da história. Teorias começaram a circular na tentativa de decodificar o enigma dentro da tumba. Os mais céticos postularam uma hipótese alternativa, propondo que a tumba poderia ter sido aberta e depois novamente fechada em algum momento do passado. Mas um exame meticuloso do local não revelou sinais de arrombamento ou adulteração, lançando dúvidas sobre esta explicação. Mesmo que rejeitássemos a ideia da viagem no tempo, a mera existência deste objeto à frente do seu tempo desafiou a noção comum de um progresso linear do desenvolvimento tecnológico. O objeto sugeriu a possibilidade de indivíduos ou civilizações avançadas terem existido muito antes de seu tempo. A alternativa é que exista um grande complexo de linhas do tempo, entrelaçadas de uma forma que ainda não compreendemos totalmente. Embora explicações científicas concretas sejam muito desejadas, outros preferem abraçar o mistério, divertindo-se com a curiosidade que essas descobertas trazem. Este relógio suíço da década de 40, escondido dentro de um túmulo intocado por quatro séculos, permanece como uma peça incompreensível do complexo quebra-cabeça que é o passado. Ele serviu como um lembrete de que a história é tudo menos simples, escondendo segredos e surpresas que esperam pacientemente pelo dia em que são desvendados por aqueles que ousam o suficiente para questionar e explorar suas profundezas. Número 9. A Viajante no Tempo de Charlie Chaplin Em meio ao glamour da estreia, uma mulher caminha pela tela segurando um objeto no ouvido, lembrando muito os nossos celulares atuais. Concentrada em uma aparente conversa, ela anda pela cena com um ar de interesse. A peculiaridade está no fato de que isso se desenrola décadas antes da invenção, e muito menos do uso dos telefones celulares pela população. Quando essa curiosa filmagem começou a circular, diversas explicações surgiram. Alguns sugeriram que a mulher poderia estar usando um aparelho auditivo, no entanto, uma pesquisa minuciosa dos registros históricos de aparelhos auditivos da década de 20 revela um forte contraste com o dispositivo que aparece na filmagem. Os aparelhos auditivos da época, embora já fossem portáteis, eram consideravelmente maiores e diferentes do que a mulher aparentemente carrega. Os mais céticos, invocando a lógica e a ciência, rejeitaram a ideia de uma viagem no tempo. Eles argumentaram que a mulher estava usando algum objeto que se usava no mesmo período de tempo da sua época, e que nosso olhar moderno é que nos faz pensar se tratar de outra coisa. Benjamin Radford, um pesquisador do paranormal, ressaltou a inclinação humana de enxergar padrões em coisas desconhecidas, um fenômeno chamado de pareidolia. Assim, nossos cérebros, acostumados com os telefones celulares modernos, podem ter prontamente associado o objeto enigmático a um celular. Já para os mais crédulos, o espectro daquela viajante no tempo continua sendo uma fascinante prova de que as viagens no tempo são uma realidade. A convicção destes entusiastas da viagem no tempo só aumenta quando encontra esses mistérios e teorias labirínticas sobre buracos no espaço-tempo e ciclos temporais. A física quântica postula a coexistência de múltiplas linhas do tempo, onde passado, presente e futuro se harmonizam. Se essas teorias forem verdadeiras, então talvez aquela mulher fosse realmente uma viajante vinda de outra linha do tempo. Quer seja uma ilusão de ótica, uma interpretação incorreta ou um registro verdadeiro do mundo enigmático das viagens no tempo, esta viajante continua a alimentar o debate. As antigas imagens em preto e branco continuam sendo uma prova de nossa busca constante por desvendar as complexidades do tempo e da existência. Elas nos convidam a questionar se estamos eternamente presos à passagem linear do tempo ou se portais ocultos podem ser descobertos nas profundezas do desconhecido. Número 8. A pegada de um viajante no tempo. A pegada misteriosa, conhecida como a pegada do viajante no tempo, deixou historiadores e cientistas confusos tentando compreender essa irregularidade histórica que desafia nossa compreensão do passado. No cerne deste enigma está uma única pegada, uma impressão deixada em uma rocha supostamente datada a impressionantes 200 milhões de anos atrás. Durante anos, esta extraordinária descoberta teve repercussões na comunidade científica, provocando intensa especulação e curiosidade. A pegada tornou-se um símbolo convincente, um indício tangível de que indivíduos de uma era mais avançada podem ter involuntariamente deixado sua marca num passado distante. No entanto, cientistas e especialistas de campo abordaram e analisaram com cuidado, trazendo uma dose saudável de ceticismo para a discussão. Foram propostas explicações alternativas. Alguns presumiram que a pegada poderia ser uma coincidência resultante de forças da natureza, uma formação que teria resultado da interação da erosão, pressão e do tempo, que teriam moldado a rocha com aquele formato. Outra hipótese sugeriu que poderia ser uma pegada recente que sofreu rápida sedimentação e fossilização, mas é sabido que tal processo desafiaria o conhecimento geológico atual. Esta pegada, como outros artefatos que parecem não pertencer ao seu tempo, tornou-se um campo de batalha para algumas perspectivas conflitantes. De um lado, os mais crédulos defendem que a pegada é uma evidência da viagem no tempo ou da existência de civilizações antigas muito avançadas. Do lado oposto, os céticos buscam explicações mais convencionais, entendendo a pegada como uma anomalia, mas não necessariamente uma aberração histórica. A pegada do viajante no tempo, seja uma relíquia de um visitante antigo ou uma maravilha geológica, só aumenta nossa busca incessante pelo conhecimento. Ela nos leva para o mundo ambíguo da história, onde as certezas se confundem, dando origem à curiosidade, à especulação e às possibilidades ilimitadas que a passagem do tempo pode ocultar. Número 7. O Hipster de 1941 No vasto mundo dos enigmas históricos, existe uma única fotografia que tem consistentemente mexido com a curiosidade dos historiadores e entusiastas das viagens no tempo. A história enigmática do Hipster de 1941. Esta imagem cativante inicialmente parece despretensiosa, capturando uma cerimônia de inauguração da ponte de South Fork, na província canadense da Colômbia Britânica. Uma multidão de pessoas vestidas à moda do início da década de 40 preenche a foto. Homens de terno e chapéu, mulheres com vestidos modestos e crianças usando suspensórios. E no meio deles, um homem vestido com uma camiseta estampada, usando óculos escuros com um design moderno e segurando uma câmera portátil. Sua presença rompe com a harmonia da época, gerando especulações de que ele pode ser um viajante no tempo que chegou em 1941 com roupas e equipamentos de uma época distante. A grande disparidade entre sua roupa e os estilos predominantes do início dos anos 40 alimentou inúmeros debates e teorias. A modernidade da estampa em sua camiseta, a sofisticação de seus óculos escuros e a tecnologia avançada de sua câmera portátil faz um forte contraste com o cenário de 1941. Mas em meio ao mistério, os céticos propõem outra narrativa. Eles apontam para a possibilidade de que a estampa aparentemente moderna em sua camiseta possa ser um design esquecido da década de 40, uma prova de que a era das camisetas serigrafadas já teria começado. No entanto, mesmo com explicações plausíveis, a fotografia permanece um assunto em discussão. Além de ser uma mera especulação sobre a viagem no tempo, esta foto representa o profundo desejo humano de acreditar no extraordinário, nas possibilidades que transcendem nossa compreensão. Ela serve como uma prova visual da ideia de que as linhas do tempo podem se entrelaçar, desafiando as narrativas lineares da história. A enigmática figura, seja ela apenas um homem à frente do seu tempo ou uma verdadeira anomalia temporal, continua a confundir os espectadores. Sua imagem permanece não apenas como um ícone dos mistérios do tempo, mas também como uma exploração profunda das possibilidades ilimitadas, escondidas além dos limites da nossa compreensão. Número 6. A pintura do homem segurando um dispositivo moderno. A arte possui uma capacidade notável, uma habilidade única de capturar momentos, emoções e, às vezes, enigmas que desafiam qualquer explicação. Imagine uma pintura cativante, uma obra-prima das mãos habilidosas de um artista italiano de 1937. Neste quadro, dois homens enfeitam a tela, um deles segurando um objeto que estranhamente parece com nossos celulares atuais, e o outro com uma expressão de irritação, como se questionasse quanto tempo seu colega dedicaria ao aparelho. Se esta obra de arte tivesse surgido em nossa época, ela poderia perfeitamente ter se transformado em um meme, um emblema do início do século XX, tentando compreender um equipamento tão semelhante aos nossos celulares. Mas os habitantes daquela época estavam totalmente inconscientes de que uma maravilha tecnológica que cabe na palma da mão se manifestaria dentro de um único século, substituindo os livros, câmeras e uma série de outros dispositivos. Outra pintura intrigante, a esperada, feita pelo artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller na década de 1860, revela seus mistérios após um exame minucioso. Aparentemente, apenas uma jovem andando por um caminho de terra, carregando uma pequena caixa com a cabeça baixa, talvez imersa em uma oração, a pintura toma um rumo inesperado. A pequena caixa que ela segura tem uma estranha semelhança com um celular moderno. Seu olhar atento sobre o objeto lembra a atenção concentrada que damos a uma mensagem de texto ou uma imagem interessante. A curiosidade despertada por essas pinturas como potenciais passagens para o mundo da viagem no tempo nos convida a refletir sobre a misteriosa interação entre a arte, a história e o inimaginável. Número 5 O astronauta em uma antiga catedral espanhola A Catedral Nova de Salamanca possui uma rica história. Sua construção remonta ao século XVIII, muito antes das viagens inaugurais dos astronautas ao universo. Isso levantou uma questão desconcertante. Como os criadores desta catedral sabiam como seriam os futuros astronautas. A complexidade da representação do astronauta nos relevos da catedral intensifica o mistério, capturando até mesmo detalhes como o design dos calçados do astronauta, completos com solas nervuradas. O nível de precisão exibido traz a inevitável pergunta de como essa representação poderia existir em uma época e lugar aparentemente desprovidos de qualquer conhecimento sobre viagens espaciais, muito menos sobre os trajes dos astronautas. Esse surgimento de um astronauta em uma catedral espanhola do século XVIII gerou um forte debate e especulação entre os usuários da internet, levando muitos a questionar as possíveis explicações para essa escolha artística aparentemente incompreensível. No entanto, como muitos mistérios enigmáticos, uma teoria oficial eventualmente surgiu. De acordo com esta explicação, um restaurador, alguém contratado para preservar ou restaurar a catedral, decidiu dar um toque moderno no final do século XX. Foi sugerido que este indivíduo decidiu adicionar um astronauta aos relevos da catedral como parte de seus esforços de restauração, o que trouxe uma explicação racional para a presença aparentemente impossível de um astronauta em uma catedral do século XVIII. Apesar desta explicação oficial, uma parte dos entusiastas das viagens no tempo continuou defendendo veementemente uma narrativa diferente. Esses proponentes da teoria da conspiração não se convenceram com a história do restaurador. Para eles, o astronauta não era apenas uma adição moderna de um restaurador, mas uma evidência que comprova a teoria da viagem no tempo, adicionando outra camada de intriga à discussão em torno deste mistério. Número 4 Andrew Carlson O Mago do Mercado de Ações Na vasta diversidade de histórias sobre viagens no tempo, poucas são tão cativantes e relevantes quanto a enigmática jornada de Andrew Carlson. Esta história aconteceu no início dos anos 2000, quando Carlson, quase como um espectro se materializando das sombras, alcançou um extraordinário e inexplicável triunfo financeiro. Com apenas 800 dólares de investimento inicial, Carlson orquestrou um golpe financeiro, acumulando uma fortuna impressionante de mais de 350 milhões de dólares em apenas 14 dias. Estes lucros meteóricos, impulsionados por audaciosas negociações de ações de alto risco, naturalmente chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, órgão responsável por fiscalizar as transações no mercado financeiro. E a suspeita permaneceu no ar, com rumores de informações privilegiadas e atividades ilícitas pairando sobre Carlson. Quando a Comissão iniciou sua investigação, a narrativa de Carlson mudou para o mundo da fantasia. Para provar suas alegações, ele começou a fazer previsões sobre eventos futuros. Algumas eram vagas e evasivas, impossíveis de verificar, enquanto outras eram assustadoramente específicas, prevendo o crescimento de certas empresas e avanços tecnológicos futuros. Os céticos, sempre prontos para atacar, argumentaram que ele poderia simplesmente ser um executivo excepcionalmente bem informado ou possuir uma forma de acessar informações privilegiadas. A noção de viagem no tempo foi rejeitada por alguns como uma grande farsa, uma cortina de fumaça projetada para ocultar negócios ilícitos ou desviar a atenção. A saga tomou outro rumo quando, após sua liberação por pagar a fiança, ele desapareceu sem deixar rastros. Todas as tentativas de localizá-lo foram inúteis, deixando para trás um vazio tão incompreensível quanto seu súbito aparecimento. O enigma de Andrew permanece como uma prova contemporânea da eterna fascinação da humanidade com a perspectiva de viajar no tempo. A verdade por trás da extraordinária aventura de Carlson continua a escapar da nossa compreensão, nos convidando à contemplação dos limites de nossas crenças e nos incitando a contemplar os infinitos mistérios do tempo. Número 3 A Gêmea de Greta Thunberg Greta Thunberg é uma poderosa defensora ambiental cujo nome ecoa por todo o mundo. Esta pessoa extraordinária, cheia de paixão e propósito, tornou-se um símbolo da proteção ambiental. Nascida em 2003 na pitoresca cidade de Estocolmo, Suécia, A jornada de Greta até os holofotes globais é nada menos que notável. A sua história alça voo saindo do casulo de sua adolescência quando com apenas 16 anos, Greta embarcou em uma jornada decisiva que causaria repercussões por todo o mundo. Enquanto ela estava diante do prédio do parlamento sueco, ela segurava uma placa, declarando uma greve onde não frequentaria a escola até que as autoridades reconhecessem a crise urgente do aquecimento global. Mas a sua missão não parou aí. Ela pressionou por ações alinhadas com o Acordo de Paris, enfatizando a necessidade crítica de lidar com as mudanças climáticas rapidamente. Em 2019, a internet começou uma discussão quando um blogueiro chamado Jack Strange desenterrou uma foto curiosa de 1898. A imagem tinha três crianças de idades variadas. No entanto, o que capturou a imaginação coletiva foi a estranha semelhança que uma daquelas crianças tinha com Greta Thunberg. A garota na antiga foto tinha a mesma expressão facial, formato de rosto, olhos redondos e até mesmo o distinto par de tranças que agora se tornaram icônicas na imagem de Greta. Era quase como se o rosto de Greta tivesse sido perfeitamente transposto para esta fotografia histórica. A semelhança gerou uma onda de especulação entre os seguidores de Jack. Alguns propuseram de forma divertida a ideia de que Greta não era apenas uma ativista, talvez ela também fosse uma viajante do tempo. Número 2 A mulher grega moderna Em diferentes cantos do mundo, existe um pequeno grupo de arqueólogas gregas contemporâneas que possuem a capacidade de desenterrar tesouros escondidos nas profundezas da história. Esses tesouros, um conjunto de artefatos cativantes, tem o poder mágico de nos transportar através do tempo, revelando segredos há muito perdidos entre as névoas do tempo. Entre estas maravilhas históricas, certas estátuas de pedra prendem a nossa imaginação, acendendo uma chama implacável de curiosidade. Uma dessas relíquias extraordinárias é a obra de arte que representa uma majestosa mulher sentada, acompanhada por um atendente. Esta enigmática obra-prima reside no Museu Joyopal Getty, situado em Malibu, na Califórnia. No entanto, não é uma peça comum de arte grega antiga. A escultura apresenta uma mulher nobre em seu próprio trono, mas é seu acompanhante quem toma a cena. Na mão deste atendente está um objeto que lembra um laptop completo, com o que parecem ser portas USB. Um aceno surpreendente para a modernidade. Poderia ela ter adquirido um computador naquela época? A própria pergunta desperta nossas fantasias criativas, nos impelindo a embarcar em uma exploração de possibilidades improváveis. Seria este estranho artefato uma obra-prima deliberadamente misturada com elementos futuristas para confundir e surpreender o público? Não é apenas uma mera escultura. Ela aparece como um combustível para a nossa curiosidade insaciável e serve como um lembrete de que a história não é uma narrativa linear, mas um livro cheio de capítulos ocultos e mistérios que desafiam a compreensão convencional. Ela nos convida a desafiar os lugares confortáveis de nossa compreensão em relação à marcha implacável do tempo e do progresso tecnológico. Número 1. Viagem no tempo durante a Guerra Fria. A época da Guerra Fria foi um momento em que segredos e mistérios foram entrelaçados na própria estrutura da história. Em meio a este período enigmático, um homem chamado Andrew Baziago, um advogado americano, embarcou em uma missão para desvendar o enigmático Projeto Pegasus. Esta iniciativa, protegida pela sua classificação de ultra-secreta, foi concebida pelos Estados Unidos com o ambicioso objetivo de manipular a própria essência do espaço-tempo. Seu objetivo final? Garantir uma vantagem estratégica na sua intensa disputa contra a Rússia. Mas esta narrativa é apenas a ponta de um iceberg temporal, pois Baziago alega uma viagem alucinante de volta no tempo como parte deste projeto secreto. De acordo com ele, ele foi transportado para o icônico discurso de Lincoln em Gettysburg, em 1863, um momento crucial na história dos Estados Unidos. Adicionando outra camada ao mistério, ele revela que seu próprio pai desempenhou um papel neste plano secreto que acabou sendo arquivado em 1968. As raízes do projeto se aprofundam no mundo da física teórica, inspirando-se na teoria da relatividade de Einstein e no intrigante conceito de buracos de minhoca. A ambição audaciosa era literalmente criar portais no tempo, ultrapassando os limites do que era considerado possível. A narrativa dá uma guinada ainda mais impressionante com o ressurgimento de uma fotografia, uma relíquia do discurso de Gettysburg em 1863. Nesta imagem, um menino, ninguém menos que o próprio Andrew Baziago está no centro, olhando atentamente para a sua direita. Andrew, um advogado bem-sucedido e conhecido, cuja carreira gira em torno de fatos, evidências e julgamentos sólidos, faz um relato aparentemente genuíno que desafia as nossas noções preconcebidas sobre os limites do tempo e do espaço, nos incitando a explorar a ideia tentadora de que a viagem no tempo pode ser mais do que um conceito fantasioso. Ela pode ser uma realidade. Qual destas 10 fotografias você achou a mais intrigante? Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.